Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma! Nós vamos agora de volta para Losson, porque tem um eventozinho que eu meio que esqueci-me. Não me esqueci-me, né? Aqui no Grande Esgoto. Quando a gente fez esse mapa aqui... Vamos lá. Quando nós fizemos esse mapa aqui, apareceu o evento 90 minutos, acredito eu. É, de uma hora e meia. Tá bem ali na frente. E... Vamos voltar agora para ver se encheu o buiaco todo de água. E então... Vai ter umas plataformas que vão dar acesso a outra parte do mapa. E um item. Um item. Aqui no Grande Esgoto tá poder 9. Eu tô com bastante grana, velho. Eu vou meter level up, cara. Oi. Vai ter que meter na... Corpo a corpo também. Isso, eles estão se quebrando aí. Excelente. Acredito que seja por aqui, ó. Exatamente. Vamos subir. Encheu. Aí, ó. Encheu. Ou não. Encheu. Tem as plataformas ali, ó. Ah, é pra lá. E tem um rapaz aqui, ó. Olha a plataforma. Ai, ai, ai. E essa boa também. Tá ali o item. Então, é... Reza a lenda que é 90 minutos. Pelo menos eu vi na wiki. Acredito eu. É o meridiano de uma pistola. Tá aí. Esse daqui é o... Vamos usar aqui. Vamos ver essa arma que eu tô pensando. É, é o lança-granada. O lança-granada. Quanto é que tá minhas armas? Estão... Estão mais 3? Nós já fechamos 3 mundos e as armas estão... Tipo, mais 3. É que se você não subir, o jogo meio que não dá up na... Aí. Ah. Aí. Muito bem. É o lança-granada. Vou ver o quanto eu vou meter a enigma aqui mesmo. Não tá aí. Agora é de volta. Tem uma outra coisinha que eu não cheguei a entregar. Que foi o... A essência, né? Tal rata. Material de criação. Dá pra poder entregar lá pro cara. Vamos entregar lá pro cara. Lá em Nerud. Não, o cara tá esperando até agora. O cara tá esperando até agora. Vai tá aqui. No pináculo. No pináculo do Picles. Vai tá aqui. Na real tem 2 utilidades, né? Entrega pra ele ou faz... Eu pego a amuleta até que é legal, né? Cadê? Coração recuperado. Tá aqui, ó. Esse eco de essência é brilhante. Ou você entrega pra ele ou você faz esse amuleto aqui. Que é... Aumenta a velocidade de recarga em 20%. Recarga exige apenas 50% da capacidade do carregador. Aumenta bastante a quantidade de munição. E aumenta a recarga. Tem algumas outras coisas aqui. Olha lá. É fera isso aqui. Bom, aí você decide. O que ele faz é entregar... Uma relíquia. Tu não pega a relíquia. A relíquia parece que dá roubo de vida. Então vamos confirmar agora. Excelente. Ai, o dar o... Tá aí a relíquia. O coração cifado. Coração cifão. A usar concede roubo de vida. Equivalente a 10% do dano base. Por 10 segundos. Mas é bem interessante, né? É bem interessante. E uma outra parada também. Eu não cheguei a voltar na Naimoe. Na Naimoe. Porque ela pede pra matar o rei, né? O impostor e tal. Vamos dar uma passadinha nela lá. Porque eu nem tô ligado com... O que que acontece. Lá em Lúcio. E onde... Tá aqui, ó. Retiro da... Naimoe. Naimoe tá dormindo. Ela tá dormindo. Acordou, acordou. Eu pensei que ela tinha morrido, velho. Eu tava só tirando a soneca. Você é estranho, verdade. Como eu posso ser de serviço? Eu acho que ela tinha morrido. Ok, só conversa fiada Hummm É só conversa fiada ou naimui? Nada, só fala Ok, obrigado, tudo bem Tá bom Vale Não tem problema não Vamos voltar E a Eixa e... Ficou na sessão de comentários aí Vamos lá, Floresta Proibida Quiste eu falar com esse rapaz aqui Utilizando aquele capacete Curou de Magnetita Isso Acho que ele vai me dar um item Ficou na sessão de comentários isso Eu não sabia, vamos fazer agora Bom Ele... Ele não me deu nada não Deve ser algum outro efeito aí Ou então Deve ser o meu equipamento normal aqui Que é da... Vamos falar com ele agora com... Ai Não, eu tô bem Muito bem, então deve ser alguma outra coisa aí Eu entendi errado Depois eu verifico lá novamente Vamos voltar pra... Pra... Onde a gente tava Lá na clareira Eixa Clareira em expansão Isso Uma coisa muito triste É que... Eu vou ter que correr tudo de novo Vai Isso é muito triste É, dói palito Trombetas Tá, vem algum elite Ó, lá no fundo Muito bem Trombetas sem elite Continuar Chegamos na torre aqui, ó Ah... Onde tem um... Uma coisinha, né Ixi, tem uma galera aqui, hein Morre Tem uma coisinha bem aqui, ó Coisa, ó Uma coisa maravilhosa Aí tem um outro Tem um outro Outro mecanismo ali Pra poder colocar os símbolos Vamos limpar a galera aqui primeiro Morreu 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 O símbolo vai tá no elevador, cara Corta, corta, corta Presta atenção Uma bolinha Bá, bá, bá Carinha E bá, bá, bá Ah, vamos ver se eu memorizar isso Senão eu vou ter cachorro desse elevador aí Tá da hora Acredito que seja isso aqui, ó Exatamente Não faço ideia se é random esses símbolos, tá Se for random tem que ficar prestando atenção lá na... No elevador, né E aí a gente pega uma... Uma outra relíquia aí Ao usar cura 35% da vida máxima por 5 segundos Gera 3 orbes de curas Que consegue 33% de cura Máxima Do lançador por 5 segundos Os orbes duram 20 segundos Ok, bem interessante, né Depois a gente... A gente... Muda aí Mas tá bem Agora vamos lá pro aquele boss, né Já fez tudo Vou correr direto pro boss Pra gente... Morrer pra ele Nível 7 E veio um... E veio um... Um elite Olha o elite lá Pelas costas Maldito, hein Não, não, não É... Se não mata o maldito Aparece de novo Vamos lá Vamos morrer um tiquinho pra esse cara aqui Pegar a mãe Ver como é que faz É o... Pespicaspia Matar no peito Cara Ele é... Forte Pessoal Pessoal Por culpa Corpo Em Já chega chegando Já chega chegando Oh, caceta Lá vem ele Corre, ele vai ficar girando que nem um peão Ah, ah, ah Acabou meio que a menina Mais inimigos Cadê? Cadê esse rapaz? Apareça Ah, tá ali, ó Ah, ah Ah Hum? 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 Hum... Morreu, 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 morreu. Fragmento de alma. Maldito, velho. Balzinho. Redução de dano. E agora nós vamos para... Para a próxima parte, né? Dish. Yaish. Opa. Ué? Cheio de binagem, cheio de binagem. Então foi, mais um mapa. Vamos ver. Ah sim, voltou para o outro lado da floresta proibida. Mas voltou para o outro lado da floresta proibida. Um lado muito longe. Porque o mapa está completamente fechado. Aqui que vai ter aquele puzzle dos... Da música. Duas músicas. Até tem uma música secreta. Nós vamos descobrir agora, né? Tem dois caminhos. Vou para cá. Tá. Tá nível 6 aqui. De... De poder. A gente tá nível 10. Então... Tá bem tranquilo. Vou chegar chegando aqui. Tem aqui embaixo alguma coisa. Guia. Ferro. Com meu outro personagem eu tô... Sofrendo. Porque... Por causa de ferro reforçado. Tem tudo. Menos o ferro reforçado. Eu não consigo fazer as coisas. Gera modo de aventura e não vem ferro reforçado. Vem um acima. E... O NPC meio que não troca lá, né? Não tem um NPC igual ao primeiro jogo. Onde você pode fazer a escadinha. Pelo menos eu acho que não. Vou conferir depois. Então nós temos... É... Tá com a... Tá com a lua sangrenta. Ó lá. É... Tá com a lua sangrenta. Cadê a lua? Dá pra ver? É o grandão. Tá vindo lá o grandão. É... Vamos colocar... Vixe. É... Só a minha... A minha arma pesada ali. Minha torre. Debulhou. Lua de sangue. Eu vi os negocinho voando. Ah, que eu tô voltando, né? Dei uma volta aqui. Pra poder destravar... Pegar tudo que tem no altar. Alguém me corrige aí. Mas são... 60 itens. Um pouquinho mais do que... Um pouquinho mais do que é isso. Pra poder limpar todo o altar lá, né? Eu vi voando. Montou... Alá, 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 ó. Uma... É a essência da lua. Meia, meia. Cadê? 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 Eu tô escutando, mas ele não quer vim. Olha lá, alá, alá. Mais... Mais... Três essências. Vem, vem. Muito bem. Cadê o grandão? Tá vindo já. Pior era. Tô... É... Colocar engenheiro e... Summoner. Vai dar certo. Porque o engenheiro tem a... Tem... Na verdade... Não. Na verdade eu peguei em algum lugar aqui. Não peguei foi nada. Pocou outro personagem um... Um trait, uma característica que... Aumenta a vida dos... Das unidades... Summonadas. É, vai ter uma musiquinha, véi. Vai ser o puzzle da musiquinha. Acredito que toda vez que aparece o lobo... Uh... Vai ter a musiquinha. Eu não tenho certeza, né? Às vezes não, mas... Até agora... Pachutec. Pachutec. Beleza, tem um pouquinho de lore, né? Sobre o devastador e sobre a lua sangrenta e tal. Ele conta algumas coisinhas. Tem que ficar de olho em cima, né? E é assim, ó. Tá aqui, ó. É o puzzle da... Vai ter que tocar a música. Tem uma música secreta aí. É essa música aí que o cara tá tocando, se não me engano. É. O flautista tá tocando. Mas não dá pra concluir agora. A gente precisa dar a volta aí. É... Ligar... Olha lá, ó. Tá vendo? Tem que chegar ali. E ativar o bagulho também pra poder subir a ponte e a gente... Fechar o mundo. Um ponto de controle. Essas portas aí, a gente vai ter que dar a volta. Ah, tá aqui a... É o puzzle isso aqui, cara. É o devorador. É o devorador. Não, eu já tô ligado. Eu já tô ligado. Tenho anotado essa porra. Ahn... Essas duas portas aí não vão abrir. Então só... Só... Só tem esse caminho aqui. Olha lá o passarinho. Passa a croca. Olha lá o passarinho. O que que tem aqui? Tem um baú. O esquema é andar por essa floresta aqui, entrar e sair e ficar matando lá os bichinhos voador, né? Pra poder pegar as essências de lua. Mas eu não vou fazer isso aqui no vídeo, não. Eu faço offline. Pois eu fico aqui que nem um... Um bocó lá no começo. Entrando e saindo. E procurando esses negocinhos pra poder... Juntar aí 60 e poucos. Vou aumentar na próxima pra eu ver de qual é. Mata Ípia. Ímpia. Ai cara, esse aqui é o da... Tomara que não seja o que eu tô pensando que é. E o de poder 11. Vixe, já tem um bichão grande por aqui, velho. Ai, eu nem deixei de enxergar uma porra aí. Eles vêm de todos os lados. Isso. Tem um bicho voadeiro. Ah, já tem um item ali. Vamos pegar o item. Baú. Não, é o Tomo. Eu acredito que seja o Tomo ali. É o Tomo. Outro. Exatamente. Estou com 4 pontos ali. Depois eu vou decidir. Subi aqui pra ver de qual é. Vazi? Vazi, 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 vazi.. Fundando do lado. Bom, é só aquele mapa que tava, né Ou a lua Então os que me fazem o que eu falei mesmo Porque a gente entra e saindo do mapa Ou então se mata, sei lá, pra poder voltar pro checkpoint E fica atirando Até pegar Já tem um ponto de controle bem ali Não, vai ter que dar a volta Isso aqui não vai abrir não É Isso aqui não vai abrir Vamos subir pra ver de qual é Ai Lá vem, ó, ó, ó Esses malditos Os bichos vêm perturbando, cara Isso aqui, qual que é o propósito disso aqui? De se defender? Eu acho que é isso aí O propósito é esse É um, um, um A reciclagem daquele monstro que tem no primeiro jogo Tá um tiquinho diferente, mas Basicamente a mesma coisa Eles vêm rolando assim Dá uma olhadinha no mapa É Pra aquele lado não dá, então Vamos subir aqui Hum Hum Eu não vi Na minha vida, pelo visto Tomei um hit kill Não, não foi hit kill Eu tava com pouca vida Bacilei E a porcaria do passarinho veio E me deu-lhe uma Uma bordoada Ah, os mesmos passarinhos Apareceram aqui agora Todos os lados, né? Cadê? Ai Maldito Boy, tá bem Vamos subir aqui Ok Uma bodega nenhuma Só inimigos Dois caminhos eu vejo É, mas vai desembarcar no mesmo lugar Vai desembarcar no mesmo lugar Vai desembarcar no mesmo lugar Dois caminhos novamente Morreu Morreu Então, caramba, eu pensei que tá tudo errado aí. Atira, pô. Vai de pé. Vamos entrar aqui pra poder dar a volta. De novo. Outro. Ai. Morreu. Boa, eu acho que me atou e matou, velho. Muito bem. Aluminita aqui, de boa. Só verificar se não tem item. Eita. É, porque o mapa, ele é tudo. Ai. É. Não, aqui já conectou, né? Voltou. Ai. Maldito. Vamos entrar por aqui mesmo. O tomo já peguei. Pô, tem que ter pelo menos um item aqui fora, hein? Ai, ó. Ai, ó. Só foi falar o item aqui. Primeiro matar todo mundo pra poder pegar com calma. Ai, ai, ai. Essa aqui eu tô ligado. Essa aqui aumenta dano. Amuleto que aumenta dano. Simplesmente aumenta dano. Direto. Sem... Sem nada. Ó lá. 10% de dano e 15% de dano corpo a corpo. E tem ali um negócio do dobro ali, ok? Bônus dobro contra inimigos que não estão mirando no usuário. Hum. Tá bem fera. Bem fera isso aí. Esse amuleto aí. Se você tiver... Jogando cooperativo, por exemplo. Eu acredito que... Você vai ganhar 30, 20% de dano, né? De longo alcance. Se o boss não tiver... Batendo em você. Olhando, mirando em você. De qualquer forma, 10% direto de dano, né? Não é ruim. Balzinho. Ferro. Até agora não apareceu nenhuma... Nenhum mapa, né? Nenhuma masmorra conectada nesse... Nessa mata imp aqui. Aqui eles vêm. Ah, é pra lá. Ó. Tá aí. Na verdade... O outro lado ali tá fechado, né? Nós vamos ter que entrar aqui... Dar a volta. É a capela corrompida. De nome... De nome não tô ligado. Tá aí, bom. Tá... Nível de poder é 11 ali. O nosso nível de poder é 10. 10. É... Eu vou par essa porcaria dessa arma... Ou então vou mudar qualquer outra arma que tem aqui. Facão... Cajado de labirinto... E o Mangual ornamentado. Vou botar o Mangual ornamentado. Bom... O vídeo fica por aqui... E na próxima a gente continua aqui na capela... Corrompida. Um abraço, ó. Falou, tchau. Se con seus pedidos... E aí